Fala galera, estamos aí no UPS novamente aí, carregando aí a parte que paramos, vamos ver aí, né? Deixei uma carga para levar, né? Então está livre como o vento, ou seja, será que eu vou buscar a carga? Não está mais carregado, igual a outra vez que eu deixei. Estou aí com o Volvo ainda, continuo com o Volvo, Black Yellow, está aí, ó, deixa eu carregar aí, terminar de carregar. Ué, inclusive eu estava com o reboque, né? Cadê o reboque? Não acredito, ó o reboque lá, ó, o reboque está lá, galera. Deixa eu ir lá pegar o reboque lá, para a gente pegar uma entrega aí então. Bem-vindo aí então, a mais uma viagem no ETS 2012 aí, em 2024. É, o jogo é de 2012, 14 anos, aí, 14. Bora ali, dá uma volta aqui, para pegar lá o reboque. E aí, vamos lá. Quero entrar no posto, será que, ah, tem a entrada ali, ó, por onde eu entrei da outra vez. Vou pela entrada ali. É, por onde eu fui eu que estacionei aí? Bora engatar aí desse jeito, né? Para a gente sair, né? Bora. Não tem alguém querendo entrar ali não, né? Não, só ver aqui então, a viagem que estava programada aqui, que de certo modo, sumiu. E eu vou ter em EZENQ, o nome da cidade, EZENQ. Aí, pelo que eu vi, não está tão perto, né, a cidade de EZENQ, tem que buscar a carga. Vamos ver aqui, tem botijão de gás, cloro, pera, queijo, flores, patê de fígado. Então, no caso aqui, eu teria que abrir algumas cidades ali, na Finlândia, lá em cima, então, eu posso, eu estava indo para, lá para o lado esquerdo. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, cenoura, é, ali é caminho, cenoura. Eu posso pegar aqui, então, pocã, laranja. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, tem nitrogênio. Nossa, apesar de ser um tanque, né, uma prancha, dá para carregar contêiner também, né? Então, chocolate. Vou pegar chocolate para aí, galera. 44 toneladas de chocolate, nave trem, carga pesada. Então, bora lá, então, bora carregar chocolate. Bora lá, então, carregar um chocolate. O que foi aí, você é sempre do lado de lá? Sempre, sempre do lado de lá. Tá aí, então, galera. Corpo de bombeiro aí, abastecendo também. Não precisa abastecer, não. Só passar na manutenção, talvez o cavalinho. Mas bora lá, né? O corpo de bombeiro vai esperar a gente, não. Vamos dar passagem para ele aí. É, dá para você sair, é sério. Aí você quebra, pô. Aí você, aí ninguém sai. Não, você vai vizinhoar para mim? Sai o cedo aí. O que você está fazendo aí? Não, dá para você passar, filho. Olha o espaço que tem aí. Dá uma ideia? Tem que dar uma ré mesmo. Tem que dar uma ré, galera. Tem que dar uma ré, porque o camarada... Deixa eu ver aqui, faróis, três, luzes. Vamos lá, um. Possiliar. Beleza. Vou dar uma ré aqui, porque ali é braço. Vai, meu filho. Passa, meu filho. Vai dizer que não vai ainda. O carro já foi embora, já, e você está aí. Olha aí. Não é ruim. Rapaz, se o Besson tinha saído na frente. Bom, bora lá, galera. Bora ali, que a viagem ainda tem 8km para pegar o chocolate e depois partir lá para cima da filândia. Quase. Quase, galera. Quase, quase, quase. Vamos embora lá, galera. Buscar esse chocolate aí. A parada já está esperando ali a minha passagem. Já deu um espaço. Olha o corpo de bombeiro lá. Vai trabalhar. Bora. Prepare-se para virar a esquerda. Olha, abri a cura, meu filho. Vire a esquerda. Já viu, né? Já viu, né? É isso aí, galera. É isso aí, galera. Marcha na boneca. Prepare-se para virar a esquerda. Vire a esquerda. Peraí, tem semáforo aqui, galera. Estou alinhando aqui ainda. Bora, vai. Estou alinhando aqui a dirigibilidade. Agora vamos lá. Bora. Pegando ali na empresa, ali na frente. 44 toneladas de chocolate, galera. Chocolate demais. Muito chocolate. Muito chocolate. Acho que a neve é isso que eu vim fazer, hein, galera. Aqui termina o percurso. Vamos lá, né? Vou pegar aqui. Acho que vai ser container. O lugar de eu vou estacionar aqui, lá no canto, ó. Abtrain aí. Abtrain, né? Só tem uma, parece. Cegonha. Cegonha. Bora lá. Toda aquela curva aberta. A decorrência. Já vir aqui encaminhando pro destino. O estacionamento aqui. Atualizado, né, o sinal no chão aí. Olha aquela cegonha ali. É diferenciada, hein? A cegonha ali tá bonita, hein? Só que parece pequena, né? Que menininha. Agora, quanto é uma cegonha, gente. Mas o design ali da cegonha é legal. Bonito. Vou alinhar aqui, bonitinho aqui, pra passar aí. Pra ser aprovado pra carregar. Estacionar certinho na linha. Dentro da... Espaço aí. Pronto. Ficou verde. Desligo o caminhão. E espera carregar. Agora vai, né? A toia já passou. Não sei se tá escurecendo. Domingo, nove e quatro da noite. Tá de dia ainda esse sol aí. Nove horas da noite, tá de dia. Bora lá. Hora de pegar a estrada. Carregado. Vamos ver aqui. Containers. No jeito. Apesar de ser chocolate, não tá refrigerado, não. Tá, né? Ah, tá. Container refrigerado, rapaz. É estranho aí, porque geralmente tem aquelas condensadoras, né? Parece um ar-condicionado, desligante. Mas tá aí. Veículo longo. Abre trem. Bora lá, né? A documentação tá no jeito. Já liberou a carga. A gente tem que mudar esse negócio. Pôr o nome depois ali. Aonde tá correndo aí. No luminário aí. Beleza? Pronto aí. Aquela graça aí com o giroflex. Ligado. Tá aí o voo vai 14. Bora. Tá pesado, hein? Tá pesado. Tá pesado. É, é isso aí. Prepare-se para virar a direita. Vire a direita. Vou ligar os faróis aqui. Deixar no jeito. Calma, meu filho. Calma. Calma. Não dá pra esperar eu sair, não. Não dava, não. Não. Vai, dá pra passar. Vai. Difícil, hein? Rebaixar, né? Uma rebaixada top de linha. Bora. Aí, galera. Vocês pararam longe, hein? Aí é a responsa, hein? Aí representou, hein? Olha onde os caras pararam pra gente sair. E trem, né, filho? E aqui é a carreira. A gente vai arrumar lá agora. É o peixe. É uma viatura. Bora. Ligou o Piscalerta aqui, já era? Ligou o Piscalerta. Ligou o Piscalerta. Ligou pra passar. Ninguém quer chegar perto desse jeito. É só ligar o Piscalerta. Agora aqui é só administrar. Ligou a suspensão trabalhando. Aqui é só de pela estraga, velho. Continue à direita e depois continue em frente. Liga em frente. Top de linha aí, galera. Top de linha representando ele. Qualificado. Bora, o semáforo demorou, o cara foi no vermelho mesmo, ah não, aqui é dois, liberou para eles lá Ninguém vai virar não, bora Não entendi, foi nada ali, dois semáforos, um vermelho, um do lado do outro Não dá para entender, né? Prepare-se para virar a direita Vire a direita É, galera, de olho lá, lá na ponta do último remoto Bora lá, galera, essa viagem é bem curta Pertinho na rodovia já Está pesado, olha como que puxa Não, não está pesado Não está pesado 80km agora Não está pesado E aí Tchau, tchau. 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 É galera, é uma viagem aí, passou uma segunda aqui no modelo, nossa, vermelha. A viagem aqui é boa, pega a rodovia, a rodovia até que boa. Vai embora, tá chegando hein, tá longe não. Tá chegando já. Acho que não tem nenhum pedágio aqui também. Tem bastante movimento, bastante carreta aí. Tem bastante carreta ainda e vindo. 70 aqui, 70 no túnel. Tchau. 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 E foi mesmo, dei faraó rapaz, só para cumprimentar só, mas jogou mesmo, viu que deu tempo, jogou na frente da carreta sem medo Vou ter que voltar nessa cidade aí, tem uma garagem lá O ambiente já está com pressa já Não tem assim a esquerda O horário está atrasado não Um acidente aí galera Ai ai, será que eu passo? O problema é lá na frente, tem um helicóptero lá na frente Eu passo aqui e lá eu fico preso com eles Recalculando Ah não acredito Tem que mudar o trajeto É que é recalculando esse Deixa eu desenhar uma borboleta meio do retorno da ponte Continue à direita e depois pegue saída à direita Entendi foi nada galera Pegue saída à direita Entendi foi nada Está bloqueada a via por causa de acidente Não consigo fazer um retorno decente Não consigo fazer um retorno decente Não consigo fazer um retorno decente Olha lá Tem helicóptero ali na rodovia Fazendo resgate Não consigo fazer um retorno decente Continue à direita Continue à direita Pegue saída à direita Só tem essa Pegue saída à direita Deixa eu ver se eu consigo pegar um retorno Processo Onde está o negócio ali na frente? Continuem à direita e depois peguem a saída à direita. Pega a saída à direita. Na frente eu tenho que fazer um retorno. Bom, vamos encontrar uma nova roda. Aí eu retorno para sair depois do copo. Aí eu consigo. Ah, entendi brincado. Continuem à direita e depois peguem a saída à direita. Tem um retorno aqui. Pegue a saída à direita. É, pressão no voo aí porque é 44 toneladas. Da mutatória. Pegue a terceira saída. Ixi, tem uma mutatória aqui e um foguete aqui. Olha aí. Tem um foguete igual ao que fica na Praça de Aralas. É um... É um... É. Lá é espacial. Você não caça. Bora, 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 bora. Olha aqui o que era para ser menos tempo ou rentou bem. Só para abrir. Chegar lá ainda não dá certo. Quer ver? Será que eu não consigo chegar aqui reto não? Se eu for reto eu vou chegar num... Num aeroporto. Alguma coisa de tipo. Não dá pra pra, bora, bora. Vini, daqui, um peixão. Vou para a sua próxima parte. Eita masqueira galera, cara de não tapa não o retrocedor ali Olha a cara de moto A atualização, agora saindo com moto Como é que saiu da moto? Tem uns motos presos agora Ficou bom, hein? Eita consegue sair depois do acidente Pressão, pressão Tem que me abastecer, já está com ele em tanque Pra você ganhar tempo aqui A viatura dá uma muda Nossa, chegaram aqui Lá na frente Continue à esquerda e depois vire à esquerda Uma da manhã Vire à esquerda Saiam 9 horas, já é uma da manhã, na segunda-feira Está ali no poder Continuem à direita e depois vire à direita Fiquei Vire à direita Vire à direita Tente Irmão Vamos lá, Lula Está chegando, está chegando Está chegando no destino Chocolate, cena ingresso Olha o carinha de moto ali Liga em frente Parece que logo logo vira GTA também Continue à esquerda e depois vira à esquerda Deixa eu fazer uma curva mais aberta aqui Vire à esquerda Olha só a carreta né E trem também Turco, cuidado Turco Prepare-se para virar à direita Virar à direita? Vire à direita Tem uma agência ali na frente Finalmente chegamos Não precisa nem... É só estacionar Precisa nem dar entrada É só entrar e estacionar Então tá né Deixa eu alinhar aqui Deixa eu alinhar aqui Acertar o ponto de estacionamento Só deixar ir E está aí galera Mais uma viagem aí Curte, compartilha, comenta E na próxima E na próxima viagem Esteja conosco aí também Fala aí, comenta aí Logo mais nós troca também A skin do caminhão aí O modelo do caminhão É... Reboque também né A gente pode pegar um outro Reboque aí Fazer umas entregas especial também né Roque de linha Pelas entrega difícil Que tem escolta Mas tá aí Chegamos no destino Com... Na Renar Logística É o nome da empresa aí Top de linha Bora lá Desligar a máquina Fazer a entrega Tá... Chegou atrasado Não sei não O que aconteceu no caminho A não ser o acidente Lá que vai ter que cortar Vou cortar caminho Meu filho Teve um acidente lá Entrevisto Desde o que Vamos voltar aqui Para desligar os... Os farol Desligar os farol Aqui Giroflex E é isso aí galera Um abraço Um abraço